O MAPA DE VONTADES Nós somos o Ateliacer, um coletivo de artistas plásticos. Usamos a arte como forma de transformação social e como espaço de encontro. Vamos estar no MES, Festival Internacional de Arte e Comunidade no Porto. Vamos criar um mapa de vontades. Vamos escutar, vamos pintar, dar voz e corpo ao espaço público. Mudam-se os tempos e manifestam-se as vontades. Vamos transformar a rua num espaço comum, onde a comunidade tem um espaço para criar no coletivo. Sejam bem-vindos e tragam a vossa vizinhança. Um bem-ajam. Tchau. Tchau.